Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, o vídeo dessa semana eu quero falar um pouquinho sobre a marca Aquaflora. Na verdade são só dois produtos que eu tenho... Só deixa eu virar um pouquinho mais... São só dois produtos que eu quero falar da Aquaflora, que é o Hidratante Sem Enxágue, que é esse aqui, é... Piscina, Sol e Mar. Hidratante Sem Enxágue, de água de coco. Ó, esse aqui. Ele é um creminho. Ai gente, tem um cheiro tão maravilhoso. Eu acho até que eu comentei dele num dos vídeos, e ele não é low pool, tá gente? Ele acho que tem parafina, se não me engano. Ó, ele é assim, tá vendo? E... Ele tem um cheiro tão gostoso. Cheiro de pinha colada. Muito bom. É... É, tem parafina líquida. Sais minerais que aliados aos silicones, termos ativos, promovem ação condicionante, protegendo o cabelo contra as agressões causadas pelo sol, tratamento térmico e tal. É bem verão, assim, o produto. É, esse aqui é um hidratante sem enxágue. Eu sei que tem toda uma linha dessa de água de coco da Aquaflora. É, que inclusive, é, tem incluso um spray que eu quero ver se eu consigo comprar. Da vez que eu fui comprar, porque eu compro online. Da vez que eu fui comprar, não tinha um spray, tava esgotado. Mas eu quero ver se eu compro o spray e daí eu falo pra vocês. Mas esse aqui é o hidratante. Ele não é low pool, infelizmente. É, mas agora no verão eu tô começando a usar ele, porque eu tô vendo que protege, além de proteger, deixa o cabelo macio, deixa o cabelo um cheiro maravilhoso. E eu vejo que protege a minha cor do sol. E eu realmente preciso de uma coisa que proteja a minha cor desse sol agora. Principalmente agora que eu pretendo ir pra praia. A gente tá cheio de planos pra viajar. Então eu realmente vou usar esse aqui. E o cheiro é maravilhoso. Condiciona, hidrata realmente. Então, assim, gosto muito. Apesar de não ser low pool, apesar de ter parafina líquida. É, eu gosto muito. Ainda quero tentar o spray. O spray, esse aqui eu vou usar até o final, gente. Eu não vou, por não ser low pool, eu não vou deixar de usar. Eu vou usar ele esse verão. Ai, cheiro de tudo. Eu vou usar esse verão até o final. E eu vou ficar olhando sempre no site que eu faço compras pra coisa do meu cabelo. Se libera, se tem, se chega o spray. Que daí eu vou usar o spray também. Então, recomendo muito esse. Gosto muito dos produtos. Foram dois produtos só da Aquaflora que eu tive até hoje. Que são esses dois. Eu acabei, conheci a marca bem faz pouco tempo. Quando eu comecei a pintar o cabelo. E assim, gente, adorei. Adorei mesmo. Esse é outro produto que não é apto pra low pool. Mas é tão gostoso. Esses dias eu quis tentar. Mesmo não sendo pra low pool. Eu quis tentar. E, gente, deixou meu cabelo de um jeito tão bom. Ele é hidratação. É uma máscara de hidratação. O cheiro também é muito gostoso. Ai, tudo de bom. É uma máscara de hidratação. É reequilíbrio estrutural. É bem baratinha. Não me lembro o preço que eu paguei nela até agora. Mas eu lembro que foi barata. Ó, Aquaflora. Reequilíbrio estrutural. Eu tinha deixado de lado por não ser low pool. Porque eu comecei a usar só coisa low pool. Porém, esses dias eu resolvi. Eu pus até aqui de hidratação. Então, no cronograma. A gente que faz cronograma. Ele cabe na hidratação. E, gente, adorei. Meu cabelo ficou muito gostoso. Ficou super hidratado. E ele tava bem ruim, sabe? Apesar do frizz que o meu cabelo sempre tem. Ele só vai arrumar o frizz no dia seguinte da lavada. Então, fora isso. Isso continua. Eu tô vendo aí uns produtos que eu posso usar pra acabar com esse frizz. Mas, enfim. Frizz tem. Com todos os produtos que eu uso até agora. Até agora eu não consegui um produto que deixasse o frizz. Mas, fora o frizz, esse reequilíbrio estrutural é tudo de bom. Gente, adorei. Hidratou. Deixou macio. Deixou limpo. Deixou cheiroso. Então, assim. Recomendo. Até agora são só esses produtos da Alcarcoflora que eu tenho. Tô buscando o spray. Eu realmente tô muito curiosa com o spray. Porque o cheiro dessa linha água de coco é maravilhoso. E esse hidratante é maravilhoso. Então, assim. O spray deve ser tudo de bom também. Imagine pra levar pra pra praia. Entendeu? Deve ser ótimo. Então, assim. Recomendo. Esses dois eu recomendo. Até agora são os únicos produtos da Alcarcoflora que eu usei. E eu vou ficar conforme eu vá adquirindo outros. Eu vou falar pra vocês. Tá certo? Vídeo super rápido dessa semana. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. E tenham um ótimo fim de semana também. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. E se não se inscreveu, não esquece de se inscrever. Eu sempre falo sobre vídeo de cabelo. Eu sempre falo sobre maneiras de tratar o cabelo vermelho. Sobre as tinturas. E enfim. Tudo. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de subscrever. Não é subscrever, né? É inscrever. Eu sempre... Enfim. É porque o meu YouTube, ele tá em inglês. Aí lá tá escrito subscribe. Então, eu sempre falo subscrever ao invés de inscrever. É isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.